Olá. Eu sou o Felipe Neto. E não seja muito bem-vindo, não. Porque hoje... hoje eu não... olha só. Eu deixei o Bruno sozinho na minha casa um dia. Aconteceu, às vezes acontece. Deu coincidência, a gente foi pro estádio, o Bruno acabou ficando aqui. E parece que ele gravou trollando a minha casa. O vídeo foi ao ar no meu canal, sem a minha autorização. E eu não vi, porque eu prometi pra todo mundo que então eu veria fazendo react. É o que ele não viu mesmo. Eu não vi, é sério. Eu não faço a mínima ideia do que ele fez, eu só fiquei sabendo que ele esfregou as genitais... No meu jogo de cama, que custou muito caro. Eu juro que eu queria ter ido embora, mas ele insistiu pra eu ficar aqui. Então se inscreve no canal e deixa seu like, porque agora eu vou fazer esse react e o Bruno tá aqui. É. Tá, eu fiz questão que ele tivesse aqui. Porque se for pra agredir, a gente agride, eu tenho uma lixeira aqui. Tá, ó aqui, eu tenho uma lixeirinha bonitinha, não enche. Eu vou tacar essa lixeira na cabeça dele. Vamo ver o que que ele fez na minha casa. Espero que você tenha amor à vida, hein, Bruno. Na tela. Se inscreveu? Deixou o like? Então beleza. Olá! Hoje é dia da minha vingança. O Felipe cansa de marcar as coisas comigo e ele esquece que ele marcou e arruma um compromisso pra poder fazer. Então ele tinha marcado hoje comigo pra poder assistir filme, jogar, enfim, bater papo. Esqueceu, tá no jogo do Botafogo e eu tô com a chave da casa dele. Por quê? Por que que você tá com a chave da minha casa? Quem te deu a minha chave da casa? Por quê? Quem tem cópia da chave da minha casa? Que eu tô vivendo em perigo! Cê sabe, eu já morei aqui. Eu amo minha própria vinheta. Com licença. A câmera tá ali, tudo bem. Mas ele não tem como fazer muita coisa. Onde ele tá agora, ele não vai voltar correndo pra cá. Gente... Por que que eu não entrei na câmera nesse momento pra ver o que tava acontecendo na minha casa, meu Deus? Vamo combinar aqui uma coisa, tá? O meu objetivo hoje é... É destruir a minha vida. É de trollar tudo, tudo na casa do Felipe. Eu vou fazer a trollagem aqui na casa dele. Óbvio. Quando o Bruno gravou esse vídeo, tem dias, e eu venho vivendo na minha casa desde então. Eu não sei o que que ele fez e no quanto eu posso ter tocado nas coi... Obviamente, quando ele chegar, ele vai ver o que aconteceu, mas eu preciso da ajuda de vocês. Por que a piscina tava apagada? Eu não sei. Tem que acender a luz da piscina... Tem que acender a luz da piscina... Pô, é mó caro botar a luz na piscina, piscina apagada. Eu preciso que cês me ajudem a não ser demitido, porque... Não. Eu tenho certeza que hoje vou passar dos limites. Olá! Tem alguém em casa? Ainda tava a sala antiga, moleque. A gente trocou a sala toda agora, tá toda nova sala. Se você não viu, é porque cê não me segue no Instagram. Felipe Neto. Se você quiser ver como é que tá a minha sala nova, me segue no Instagram. Tá perdendo aí, altas aventuras sobre a minha sala nova. Nem a sala toda, tá? Hã? Não foi a sala toda que cê trocou. Não? É porque coisa que cê trollou ainda tá na minha sala. Assiste. Tá bom. Eu acho que não tem, não. Ah, tu trolou no cinema. Olá! Felipe, você lembra que você marcou comigo? Ah, que coisa linda essa cama arruma. Esse é o lençol, o famigerado lençol de 70 mil reais. Não. Eu tô analisando a casa. Olha só, gente. Olha a toalha dele tá aqui. O chuveiro dele tá aqui. Ah, papai. Mas o primeiro lugar que eu preciso ir, definitivamente, é a cozinha, porque eu tô com fome, tá? Deixa eu descer. Pior que eu acabei de comer, cara. Mas mesmo que eu não tivesse acabado de comer, eu estaria com fome nesse momento, porque aqui sempre tem comida boa. Hmmmm. Aqui sempre tem comida boa. Troca pro surto que eu dei essa semana. Porque não tem comida na minha cara! Parecia... sabe quando cê vai no seu guarda-roupa e nunca tem roupa? E cê tem um monte de roupa, mas cê nunca tem roupa? Eu tive esse surto essa semana com comida aqui em casa. E, tipo, eu quase tive um colapso de choro achando que não tinha comida. Meu Deus! Chocolate, olha... ai. Isso aqui tem cara de ser caro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa com cara de ser caro. Bruno, o que que cê fez com meus macarrons, Bruno? Que que cê fez com o meu macarrão? Ser caro. Que que é isso aqui, é? Hmmmm. Minhas amêndoas, Bruno. Esse troço é caro, Bruno. Eu imaginei. Eu como uma de cada vez, que eu fico lembrando do Engenho Novo, o quanto custou essa amêndoa. Eu como uma de cada vez e dura três anos. Hmmmm. Isso aqui tem cara de ser caro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu posso usar. Cadê? Vai me matar. Minha nutricionista deve ter visto esse vídeo. Ela deve tá com um ódio. Eu não tô preocupado com teu nutricionista, tô preocupado com a tua mãe. Ah, isso é verdade também. Esse chocolate aqui é caríssimo, né? Show de bola. É isso aqui que eu preciso. Primeira coisa que eu vou fazer é corrigir uma coisa da personalidade do Felipe que todo mundo sabe que ele tá errado, que é chocotone é melhor que panetone. Você é burro. Você é burro. Eu já falei e vou repetir. Chocolate é maravilhoso. Pão é maravilhoso. Separado. O panetone é uma, uma, sabe, uma experiência culinária. O chocotone é a coisa pra criança. Que você mistura o chocolate no pão pra quê? Se eu quiser comer chocolate, eu como chocolate. Se eu quiser comer pão, eu como pão. E por que tu coloca fruta então? A fruta cristalizada dá a experiência gastronômica do panetone. O chocotone é coisa pra criança. No caso, essa é a opinião do Bruno. A do Felipe é que panetone é melhor que chocotone. Era isso que o Bruno queria dizer, mas sendo um mestre da construção frasal, ele deu a entender o oposto. Obrigado, Navarro. Então, vamo pegar aqui. Já tá até comido, ó. Esse panetonão aqui... Bruno, eu comi esse panetone, Bruno. Tava mais gostoso. Eu comi o panetone, gente. O que que ele fez com o panetone? Eu comi o panetone, cara. Ó. E não, o Bruno não lavou a mão antes de fazer isso. Gostava ter lavado a mão, era... ia... ia doer? Eu achei que eu tinha. Vamo pegar esse chocolate aqui, que eu sei que é caro. Ah, para, só tem isso. Preciso de mais. Uma barra desse chocolate é o meu salário inteiro. Ah, então eu não comi esse panetone. Você colocou chocolate... se eu for lá agora vai tá chocotone... vai... você transformou num chocotone? Tá bom, eu vou abrir no meu Instagram, eu vou mostrar. Me segue lá que eu vou... acabando esse vídeo eu vou lá ver o que diabo ele fez com o meu panetone. Já mostro pra vocês. Pera aí que eu tô sozinho aqui, é difícil. Meu Deus, Bruno. Será que você não tá passando dos limites? Você tá foda? Então, ainda eu não tô passando dos limites não, eu vou passar. Hum. Delicioso. Meu Deus. Enquanto o chocolate tá derretendo eu tô aqui. Hum. Hum. É caro! É caro! Bruno, não! Hum! É gostoso. Bom. De graça, né, gente. Eu usei energético aqui casa pros outros, que eu não tomo. Por que que você tá... o energético você podia ter tomado. Por que que você comeu, menino? Eu fiquei curioso, cara. É mó bom, não é mó bom? É gostoso, é gostoso. Até é energético light. Eu, na verdade, vou deixar... olha. Vou deixar um negócio muito mais gostoso. Tem uns amendoim soltos do chocolate, que claramente não é pra derreter. Aí tem uns amendoim assim, tipo, que que aconteceu? Que que eu tô fazendo aqui, cara? Nem tem por que ele reclamar disso, cara, gente. Fala sério. Hummm. Nossa. Panetone? Não. Chocotone? Sim! Moleque, já tem uns 5 dias, o chocolate deve ter virado uma craca, assim, já dura. Se você é do time chocotone, você escreve embaixo nos comentários. Se você é do time panetone, pode sair desse vídeo. Apenas os que são do time panetone estão vivendo corretamente nessa vida. Vê se não tá com uma cara deliciosa. Hummm, tenho certeza. Ô, Bruno, essa é a tua trollagem? Ficou realmente com uma cara deliciosa. Ficou, não ficou? Eu não tô entendendo. Eu tô começando. Vou trolar! Eu tô crescendo. Beleza, fez um doce. Eu tava vendo até onde eu podia ir. O Bruno... Sério, ele tem que fazer um curso com o Lucas Neto. O Lucas Neto ia ter pego esse chocolate, ia ter espalhado nos testículos e na minha cozinha inteira. Não, aí eu fiquei um pouco preocupado, porque é comida, né? Pois é, mas pô, você... entendeu? Fez só um doce pra mim. Aí agora, obviamente, eu vou pegar isso daqui e eu vou colocar dentro da embalagem. Vou fechar e vou deixar na caixinha. Porque se eu deixar em cima da pia, ele vai chegar e vai ver. Se eu botar na caixinha, ele vai saber que eu trollei. Ele quis dizer, não vai saber que eu trollei. Você... Parabéns, Bruno. Eu quis dizer, tu vai saber no momento em que você abrir a caixinha. Tá. Agora é o seguinte, o Felipe... O Felipe não gosta de ketchup, tá? Ele... Pausa. Não é que eu não goste de ketchup. Eu gosto de ketchup na batata frita, por exemplo. O que eu não gosto é de botar ketchup na pizza porque a pizza vira sabor ketchup. Eu já expliquei muitas vezes aqui. Ele fala... Não, ketchup estraga a pizza. Ah, mas... entendeu? Tá sabendo. Sinceramente, tudo que pode ter ketchup, eu coloco. Inclusive, no chão. Caraca, mano. Tá preso. Entupiu. Meu Deus. Detalhe, isso não é ketchup. Você é um gênio. Você é um gênio. Isso é um molho de pimenta. Não é ketchup. É geleia de pimenta pra botar na pizza. E ele tá passando como se fosse ketchup. Olha a cor do ketchup. O que que você escreveu ali? Caixa. Eu ia divulgar meu canal. Era canal ali. Parabéns. Não vai dar pra escrever. E você até agora não percebeu que não é ketchup. Eu percebi depois. Pa... tu não tá vendo que isso não é ketchup. Eu achei que você tinha botado água pra diluir. Meu Deus. Canal Bruno. Eu ia divulgar meu canal, não consegui escrever? Pera aí. Não gosta de ketchup? Não gosta de ketchup? Isso aqui... ai, não dá pra escrever o correio. Mas tô divulgando meu canal, tá? Meu Deus. Fiquei com a mão toda cagada. Ah! 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 Isso é caro, Bruno. Isso é caro. Pronto. Bem melhor. Não gosta de ketchup? Não se livrou dessa... dessa poltrona. Ainda tá na minha sala essa poltrona, Bruno. Então por que que tem ketchup em casa? Não é ketchup! Isso daqui eu nem... na verdade nem era ketchup, cara. Ele tá, a meia hora, falando... Ah, não gosta de ketchup, mas tem ketchup? Ah, ketchup? 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 Ah, não é ketchup. Bem que eu vi que tava ralo. É algum tipo de molho de pimenta. Mas ele também não pode comer pimenta. Então tá aí. Ah, que porra. Deixa eu lavar a mão agora de ver. Ah, que porra. Não, eu não gosto de pimenta. Isso é geleia de pimenta. Não tem nem gosto de pimenta. Tem um gostinho, mas... hum... Verdade. O pior, gente, é que vai fazer uma trilha de formiga, porque é doce. Vai fazer uma trilha... quando ele chegar, isso aqui vai tá infestado. Agora tem tapete aí. Olha, eu não sei o que eu faço contigo. Formigas. Meu Deus do céu. Pra cá, não tem muito o que zoar. Troslou o quarto da Samanta? Não troslei. Pô, podia, né, ter cagado na cama dela. Por que que você não cagou na cama dela? Porque era pra você, não pra Samanta. Porque era pra você, não pra Samanta. Porque aqui... É, a gente quebrou a cama aquele dia. No outro vídeo que eles gravaram. Ah, no outro vídeo a gente quebrou a cama dela, tá bom já. Detalhe, a cama é minha. Mas... Terceiro andar é o escritório dele. Ah... Bruno, o que que você fez com meus prévios? O que temos aqui? Nossa, eu espero que tem muita coisa bonitinha, cara. Ih... Tinha que tá gravando isso tudo sem capturar o som no OBS. O Felipe tava gravando o som da captura de tela junto com a captura da voz dele, impedindo que a edição separe os dois e faça a mixagem apropriada. Foi o motivo de eu ter precisado literalmente dublar boa parte deste vídeo. Felipe comete esse erro regularmente desde 2018. Agora tá sem capturar o som. Pelo menos... foram seis minutos capturando o som. Pra zoar as coisas que os fãs fazem. Porque é muito bonitinho. Olha isso aqui que eu fiz. É, você próprio fez. Por que que não translou isso aí? Porque não... eu não translatei teus prêmios. Pelo amor de Deus. Eu tenho... eu tenho limite, Felipe. Hã? Eu tenho limites, eu não translatei teus prêmios. Moleque, eu tô até feliz, na verdade. A gente se acostumou com o Lucas Neto, meu irmão. Isso aqui tá sendo... A dor dele. Ih, tá desbloqueado! O Twitter dele tá aberto. Eu preciso começar a usar senha nas coisas. Definitivamente. Sabe quando do... Ah, tá explicado. Tá, eu estava no jogo assistindo Botafogo. E, de repente, eu vejo que saiu um tweet na minha conta do Twitter. Que eu não entendi nada. Tá até agora lá na minha conta porque eu não apaguei. Porque eu fiquei pra ver depois e acabei não vendo. Imaginei que fosse o Bruno, mas imaginei que ele tivesse feito da casa dele. Achei que ele tivesse a minha senha e tivesse feito de sacanagem da casa dele. Ele postou aqui, ó. Sabe quando do nada você pensa em alguém, percebe que ama demais, separado. Não me faz passar de burro, Bruno. Percebe que ama demais e às vezes não tem oportunidade de falar pra ela? Isso aconteceu agora comigo. Eu te amo demais, cara. Demais separado de novo. Ou seja, ele não sabe escrever demais. Você é meu ídolo, adoro o seu canal. OBS, printa porque eu vou me arrepender já já. E aí, em seguida, eu mesmo postei, ó. Eu postei embaixo, eu não escrevi esse tweet. Porque eu não entendi aquilo. Eu tive que ir lá e falar, não fui eu. Eu não escrevi isso. E o pior, você fez um segundo tweet, que o português tava tão bosta, mas tão bosta que eu apaguei. Eu tava nervoso. Vamos ver. Nada você pensa em alguém, percebe que ama demais... E às vezes não tem oportunidade de falar. Pra ela, isso aconteceu agora comigo. Eu te amo demais, cara. Assim, eu vou dar credibilidade de que realmente foi ele que tweetou, entendeu? Por que que eu botaria isso se fosse eu? Tudo bem que eu posso me arrepender de tá fazendo isso. Mas, lá foi. Meu Deus, eu preciso printar isso rápido, eu preciso... E aí ele vai dar outro tweet, presta atenção. Eu preciso printar isso rápido, eu preciso printar isso rápido. Printei. Ok, tá salve pra sempre, moleque! Ok, peraí. Cara, eu tive uma outra ideia e eu combinei com a Vi de me ajudar nisso. Ela não sabe pra que que é. Eu falei pra ela que era alguma coisa pra mim. Eu falei pra ela que eu precisava de um papel de parede de anime, com uma montagem comigo com o Felipe. Esse eu vi. Vim usar o computador, gravei story, inclusive, mostrando isso, que eu não acreditei. Quando eu cheguei aqui, encontrei meu computador assim. Só que eu falei que era pra mim. Ela não sabe pra que que é. Então, enquanto não chega, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho aqui nessa vida, mas enquanto não chega, no momento esse é o papel de parede de Felipe Neto. Ok, eu acho que isso já é. Cadê o segundo tweet? Cortou do vídeo? Daqui a pouco, daqui a pouco. Um grande motivo pra demissão. Porque aí eu percebi que a galera começou a falar, foi o Bruno, foi o Bruno. Ah, entendi. Porque eu ainda não tô nem no começo. Ainda tem muito mais coisa pra acontecer. Porque agora, meu amigo, agora nós vamos pro quarto do... Se inscreve no canal, por favor. Olha o que que eu tenho que passar. Só clica nesse inscrever-se aí, confere se o YouTube não tirou a sua inscrição. Felipe, vocês ainda não imaginam o que que eu tô preparando. Gostaria de dizer que eu fui pegar aqui uma bateria... Para de pisar! Eu acabei pisando. Então, talvez fique um pouquinho mais cagado. Tem um cheiro tão absurdo de pimenta aqui, que vocês não imaginam. Agora olha só o que que tá acontecendo. O pessoal no Twitter tá sacando que é zoeira. Eles falaram, ah, isso certamente é prenda do vídeo. O Bruno deixou o celular desbloqueado. Cara, você não consegue, né. Eu não consigo. É, a sua cognição em relação a quem sou eu e quem é você não existe. Ia acontecer alguma coisa. Ha, ha, ha. Bruno, pode sair daí. E eu vou reforçar a mensagem agora. Tive essa ideia agora. Ai. Muita escada nessa casa. Tomara que ele não tenha visto. Ai, ele não viu. Detalhe, corta eu no estádio, eu vi. Eu tava assim, ó, que o Botafogo tava perdendo. Tipo, eu nem processei, sabe? Foi tipo, dane-se. Gente, não é prenda e nem é o Bruno. Um amigo não pode falar que ama e admira o outro. Você ainda não tem coração, é só sentir vontade de me expressar, pô. Aí ele escreveu, gente, aqui é só sentir vontade de me expressar. Com S. Ele escreveu assim, expressar. Sentir vontade de fazer um espresso. Um café espresso. Muita gente, inclusive, não sabe que espresso é com S. Café de espresso. Pois é, eu confundi com o espresso da meia-noite. Expresso da meia-noite é com X, Bruno. O espresso nesse contexto não é um café. É, e aí você quis dizer, tô com vontade de expressar, fazer um café expresso. E aí eu olhei pra esse tweet e falei, não, não vai ter um tweet na minha conta escrito expressar com S. Não vai, não vai. Aí apaguei esse. E pra completar... Que que foi? Ele peidou. Ele peidou? Gratuitão. Eu tava rindo, mano. Ah, ele ri e peida. Entendi. Vi, me mandou a foto. Como é que eu vou transferir isso pra cá? Eu vou escrever, enviar pro e-mail dele. Baixei. Set as background. E esse foi o wallpaper que eu encontrei. Bota aí o story do momento em que eu encontrei esse wallpaper. Acabei de sentar no meu computador aqui pra fazer uma reunião super importante. Do board executivo, conselho das minhas empresas. E eu acho que o Bruno passou por aqui. Alguma coisa me diz que o Bruno passou por aqui. Não tenho certeza. Não tenho certeza. Mas algo me diz. Tá vendo, você tem que me seguir no Instagram, cara. Me segue no Instagram, Felipe Neto. Não, isso é revoltante, Bruno. Isso é revoltante que isso exista. Ahhhh, moleque! Pô, ficou maneiro. Tá maneiro. Meu Deus. O que que tu chutou, Bruno? Não sei. O LED. Ah, foi esse, foi nesse dia que eu tirei do lugar. Foi o LED. Ele chutou o LED, ele zuniu o LED, gente. O LED, que é caro, por sinal. O LED. De repente a palavra LED parou de fazer sentido na minha cabeça. Tinha até um calor agora. Depois desse calor... Meu Deus, olha ali. Olha que... Depois desse calor, eu preciso tomar um banho. Sim, eu vou fazer isso. Onde que tem toalha? Toma banho numa chuveira? Talvez. Onde que tem toalha? Eu não vou usar a toalha dele, gente, é nojento. Ahhhh. Ah, eu gosto dessa do Come Espirro. Será que tem alguma um pouquinho maior? Essa daqui é GG. Vamos ver se eu consigo encontrar algum short. E as meias. Opa, shorts. Ah, essa aqui é calça. Aham. Meu Deus. Calça da Dolce & Gabbana, isso nem eu tenho coragem, gente. Desculpa. Obrigado. Eu não tenho parado de zoar isso. Pronto, essa aqui é isso. Se ele quiser tacar fogo e descontar do meu salário, é um pouco mais barato. Caraca, Felipe. Se você não usa cueca... Olha na outra gaveta, animal! Agora... Abre todas. Nunca eu vou mostrar isso aqui pra vocês sem mostrar. Porque vocês não podem me ver nu. Graças a Deus, né? Ainda bem que o YouTube ainda preserva isso. Na verdade, eu não gostaria que isso acontecesse. Então, deixa eu tirar aqui. O Bruno ficou nu no meu banheiro, cara. Nesse momento, eu estou de cueca. Deixa eu ver aqui esse chuveiro. Se eu quiser esse chuveiro. Meu Deus, cara. Como é que funciona esse troço aqui? Aqui deve... Meu Deus. Tem um negócio de fazer chuca aqui. Não tô imaginando a cena, cara. Como é que liga... Ah, ligou. Aqui tem timer. Que que é isso? Temperatura, vapor... Música. Dá pra conectar bluetooth aqui. Sério que dá pra conectar bluetooth? Inapissível. Dá. Deixa eu ver se eu consigo. Opa, acho que eu conectei. Tá saindo daqui! Agora eu vou ficar pelado. Não! Beija... O Brasil, o mundo da praça... E o povo... Aqui tá aqui! Beija... Tu tomou banho no meu chuveiro ouvindo a música da Copa. É, eu me arrependi um pouco disso. Hã? Eu me arrependi um pouco disso. Pensa... E o povo levantando a praça... Isso é sabonete dele, né? Agora ele tá aproveitando e faz xixi. Tem sabor nas minhas bolas. Aaaaaaah! Uma coisa que eu odeio de toalha... É que é só um pedaço de pano. E meu corpo é grande. Olha só. Como que é grande. Então... Não cabe... Tudo. Aí eu preciso me secar de outra forma. Ai, 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 ai... Tirar essa toalha daqui, né? Toalha bolhada na cama não pode. Nossa! É assim que é um lençol... Meu Deus, molhou o travesseiro. É assim que é um lençol de 70 mil reais. Ai, que gostosinho. Olha... Eita! Pronto. Resolvido. Cara... Meu problema de ter nádegas grandes... É que... Não dá pra secar em todas as dobras das nádegas, né? Aí eu preciso botar o pano... Entre elas assim, ó. Porque senão não seca. Deixa eu aproveitar agora aqui... Pra poder... Colocar um travesseirinho entre as pernas. Ai... Porra, mano. Cês tão rindo, né? Cês tão rindo, né? Eu não troquei o travesseiro, cara. Bruno, eu esfreguei suas bolas na minha cara. Sim, e o sabonete? Que eu esfreguei o c***. Isso já aconteceu com todo mundo. Porque com certeza algum garçom já cuspiu na tua comida. Sabe? Essas histórias. Tipo, alguém já... Ah, esfregou na virilha e tal. O problema é saber. O problema é você ver depois, entendeu? Que se você não sabe, não aconteceu. Retirar um cochilinho até meu corpo secar. Naturalmente. Nossa, que lençol gostoso, Felipe. Valeu muito o investimento, c***. O pessoal tem 10 mil fios. Cê tirou todos eles, cara. Agora ele tem dois fios. Ele não existe mais, ele... Perdeu valor, perdeu tudo. Cara, parabéns. Meu Deus, valeu demais. Nossa, tô... Revigorado. Chuveiro gostoso, lençol gostoso. Ai, meu Deus. E agora? Minha roupa tá suja. Droga, tem espelho ali. Eu vou ter que ir andando assim, gente. Por que o contato com as bolas? Pra quê? Pra quê? Desculpa. Tem espelho pra tudo... Não. 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 Pra tudo que é lado aqui... O mais trollado desse vídeo foi o Navarro. O Navarro viu essa cena sem etaja, moleque. O Navarro foi o mais trollado do vídeo. Eu tô até bem agora. Caraca. Tu vai ter que pagar a terapia dele? Tu... Eu não vou pagar. Tu vai pagar. Deixa eu dar. Meu Deus. Desculpa, edição. E agora? Eu não sei pra onde eu viro. Pra cá. Qualquer um dos dois lados, imbecil. Qualquer um resolve. Deixa eu colocar minha roupinha aqui. Ah, agora sim. Nossa, tô bem confortável. Ele decidiu usar uma calça apertada sem cueca. Eu me demito. Tô bem confortável. A calça acho que deu certinho. Você usou essa calça sem cueca. Eu vou tacar fogo nessa calça, moleque. E a camisa tá um pouquinho apertada. Mas, ó. Caraca, que shampoo bom esse, hein, Felipe? Meu Deus do céu. Ah, deixa eu devolver isso aqui, né? Porque é sacanagem deixar isso aqui no chão. Vamos botar aqui pra ele... Pra ele poder dormir depois quando ele chegar. Mal vacilo isso. Ah, agora eu vou descer. E vou no cinema. Jogar um videogame. Meu Deus. Tá com muito cheiro de pimenta, gente. Ai, que chuveiro revigorante. Ai. E aqui mesmo eu vou ficando nessa cadeira. É por isso que eles falam essa cadeira. Essa cadeira é muito boa. Aqui mesmo eu vou ficando. Ai. Pronto pra poder jogar. Um videogaminho. Deixa teu like aí. Se inscreve aí no canal do Felipe. E... Foi minha vingança por todas as vezes que ele combinou comigo. E ele furou, tá? Então... Não deixa ele me demitir não, gente. Por favor. Felipe, por favor, demite ele. Vai ser um pouco difícil, mas... Eu espero estar aqui em breve novamente. Tá? Deixa seu like aí. Se inscreve aí no canal do Felipe. Se inscreve no meu canal! Eu não divulguei o suficiente. Eu não divulguei o suficiente. Tá? Também. E... O que que eu fiz com a minha vida? Não tem problema não. Não tem problema não. Não tem problema não. É... O edredom que o Bruno utilizou ali naquela cena. Ele tá nesse momento passando por um processo de lavagem. Que é muito mais do que uma lavagem, né? Ele vai passar por um processo de... Como eu falei no Instagram, de desradioatização. Então assim, é como se fosse contaminado por urânio. Ele tá lá em Angra 2 agora, inclusive. O edredom passando por um processo pra tirar a contaminação dele. E eu vou fazer um concurso no meu Instagram. Porque eu vou premiar alguém com esse edredom. Alguém vai ganhar esse edredom. Então me segue no Instagram, porque em breve eu vou fazer lá um anúncio pra vocês. Avisando como que vocês podem ganhar o edredom que o Bruno se enxugou. É, pra botar no museu, né? Pessoa pra botar no museu dela. Museu do... Do Bruno. É... E eu só posso dizer uma coisa, mano. Vai ter vingança. Só isso que eu posso falar. Vai ter vingança. Você não fica na sua casa o tempo inteiro. Em algum momento isso vai acontecer. Valeu, gente! Não, vai ter vingança. Vai ter... Isso foi inaceitável. E ele esquece que eu sou formado na arte da trollagem, porque eu cresci com o Lucas Neto. Você esfregou o pinto no meu edredom? Você vai ver o que eu vou fazer com você. Não, você para. Você para de lembrar disso. Se inscreve, deixa o like e me aguarde. É só isso que eu falo. Me aguarde. Me aguarde. Me aguarde! Me aguarde. Me aguarde.